Cara, a melhor captação que eu tiro geralmente, eu deixo o pico batendo da gravação em menos 6 decibéis. É um volume que eu tenho na minha mente que é um volume ideal, assim, pra eu dar um ganho, tá ligado, na mixagem. Beleza? Isso me evita problemas. Se eu captar com o volume muito alto, fica complicado, né, irmão? O som fica estourando e não tem mixagem que resolva esse problema, tá ligado? Outra recomendação que eu dou é tomar uma distância maior do microfone pra que o som não fique estourado também, não adianta. Você meio que capta com o volume baixo, mas você tá tão próximo do microfone que você tá estourando, você tá, tipo... Mano, o diafragma do microfone tá vibrando demais com sua voz, enfim, isso pode até danificar o seu equipamento. Mano, o diafragma do microfone tá vibrando demais com sua voz, enfim, isso pode até danificar o seu equipamento. Mano, o diafragma do microfone tá vibrando demais com sua voz, enfim, isso pode até danificar o seu equipamento. Mano, o diafragma do microfone tá vibrando demais com sua voz, enfim, isso pode até danificar o seu equipamento. Mano, o diafragma do microfone tá vibrando demais com sua voz, enfim, isso pode até danificar o seu equipamento.